Se você começar a guardar coisas pra você e não abrir a verdade na sua vida pro pretendente, como é que essa pessoa vai conseguir tomar uma decisão se continua com você ou não? Se você tá tendo esses resultados, é porque as suas decisões te levaram para esse contexto. Isso sempre vai funcionar. Vai funcionar na mulher que tá no matrimônio? Vai. Vai funcionar na mulher que tá no casamento? Vai. Vai funcionar na mulher que tá num namoro longo? Vai. Vai funcionar na mulher que tá num namoro curto? Vai. Vai funcionar numa mulher que tá num cortejo? Vai. Vai funcionar numa mulher que tá solteira? Vai. A resposta real, verdadeira, é... Então, as premissas de relacionamento estão equivocadas. Então, talvez a gente tá tendo um renascimento de muitas disciplinas clássicas agora, inclusive o estudo de relacionamentos dentro da nossa idade contemporânea. Eu prefiro chamar de idade contemporânea do que idade moderna, porque a gente tem que entender que tem muitos erros acontecendo nesse momento também. a gente precisa aprender e identificar. Sabendo, então, que a sociedade erra grosseiramente em muitas coisas, e isso só vai ser descoberto no futuro, a gente tem que entender que a gente como indivíduo também erra em muitas coisas. Por isso, quando eu vou tomar decisões afetivas de relacionamento, eu preciso entender que o namoro, ele foi feito como uma fase investigativa pra mitigar erros futuros. Se eu faço essa fase muito bem feita, o namoro, a investigação é muito aprofundada, eu tenho muita clareza da personalidade, da alma e os valores que a outra pessoa possui, isso vai progredir pra um casamento e um matrimônio com um risco mínimo de não continuar, que aí, dentro desse contexto de uma investigação de namoro muito bem feita, o divórcio não deve existir como possibilidade, tá? Porque se eu casei com uma pessoa que tem valores similares aos meus, que é temente a Deus, que quer constituir uma família, eu não tenho mais contextos pra me refugiar pra pedir divórcio. Esse é o contexto clássico que a igreja sempre ensinou, e a filosofia clássica também, de que depois que casou, não se divorcia. Porque se eu fiz uma investigação correta no namoro, o divórcio não deve ser uma possibilidade. Quando eu tenho um paradigma clássico de tomar decisão, o namoro, ele tem que ser uma fase que eu quero descobrir a verdade. E o casamento, eu quero descobrir a verdade. Não muda, tá? Então, uma coisa é a verdade de Deus, no relacionamento namoro e no relacionamento matrimonial, outra coisa é ter mais conveniências pro meu ego. Então, um tipo de relacionamento serve o ego, que serve o adversário, o outro tipo de relacionamento serve a Deus. Esse relacionamento que serve a Deus, ele tem uma premissa sacrificial. O relacionamento que serve o ego, que serve o adversário, tem uma premissa de vantagens, benefícios e maior conforto possível. Com isso, o namoro, ele é desenvolvido para eu investigar a outra pessoa do ponto de vista positivo, se ela é compatível para ser o meu parceiro, a minha parceira de vida. O casamento é a consolidação de essa pessoa tem tudo pra ser o meu parceiro de vida, vamos agora construir uma história juntos. Não more junto com o seu conje antes do casamento. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu transei na primeira vez e fui morar no primeiro mês junto e nós estamos belamente casados há 10 anos. Você fala assim, você é uma exceção que deu sorte a cegas, mas não é porque deu certo um casal de asno casando que todo mundo vai dar certo também. Porque é ignorância, deu certo na ignorância. É aquela pessoa que faz roleta russa e deu clique e não estourou o cérebro dela com um tiro. Aí você fala assim, ah, todas as vezes que eu der clique e não vai estourar o cérebro. Mentira! Porque roleta russa, você sabe que tem uma bala ali na arma, no revólver. Se você apertar seis vezes, uma hora vai dar. Vai dar. Você deu sorte de, na sua vez, não dar a cagada. Só que quando você faz isso com frequência, uma hora vai dar a cagada e a gente sabe que é na maioria das vezes. Não é uma bala para seis tentativas. É mais para seis tentativas, cinco balas. O namoro foi feito para acabar. Porque é um processo de investigação. Então, se o namoro é um processo de investigação, investigação do quê, Lucas? Da capacidade de cooperação que o outro tem comigo. Aí vai ter elementos da integridade, vai ter os elementos dos sonhos, dos projetos a serem construídos, os elementos da rotina e os elementos de atração e sensualidade. Então, dentro de todos esses elementos do caráter, dos valores, dos projetos, das rotinas e da atração, eu preciso descobrir se essa pessoa é compatível comigo ou não e se ela quer cooperar, porque só apenas ser, é altamente provável que essa pessoa vai ser um grande pretendente candidato a querer ficar comigo. Porque é difícil você encontrar uma pessoa compatível com você. Só que isso não é uma garantia. Eu já vi casais onde eles eram compatíveis no vestibular, só que por causa de um desalinhamento, às vezes, de sonho, que é o segundo pilar, um estava numa fase que queria um processo, sei lá, de expansão da carreira, não via o relacionamento como um facilitador disso e ele resolveu não dar continuidade no namoro com uma pessoa muito compatível que eu tenho certeza de que vai gerar arrependimento no futuro. Porque depois que tiver relacionamento com mais outras pessoas muito menos compatíveis, vai estar na cabeça, nossa, eu devia ter casado com aquela mulher lá atrás, entendeu? Ah, mas eu era novo. Não importa, mas eu era a mulher certa. A postura, que são os seus valores, o seu autoconhecimento, a sua profundidade, a sua profundidade, a sua conexão com o sagrado, é a sua postura de vida. Você sabe o que você quer. São as premissas do próprio encontro. Então, a postura do mestre Flávio é os meus valores similares, é a minha conexão com o sagrado, onde eu sei o que eu quero e as premissas quando eu parto do vestibular escopilhado é estou buscando um relacionamento sério para culminar em matrimônio. Aí, a neurociência começou a trazer certas explicações. Quanto maior o leque de opções que eu tenho, mais aumenta a pressão do paradoxo da escolha. O que significa isso? Quanto mais opções eu tenho, mais eu tendo a não escolher. Mesmo caso da Netflix. Exatamente. Quantas vezes você sentou e ficou buscando escolher, não se decidiu por nenhum e foi dormir sem ver nada. O casado, ele já tem um contexto muito bem definido, que é o seguinte, tanto a mulher quanto o homem casado, as decisões, é assim, cara, eu preciso tomar decisões para aumentar a segurança patrimonial afetiva da minha família. A mulher é a mesma coisa, eu preciso tomar decisões e me posicionar para cuidar melhor, para minha família estar saudável, psiquicamente, fisicamente, e a família prosperar e crescer. Esse contexto família já define muitos posicionamentos, coisa que para o solteiro não. Eu estava conversando com meu sócio esses dias e a gente estava falando assim, acho que um dos grandes problemas do solteiro é que tudo pode e tudo pode em um mundo de super estímulos que roubam a sua atenção, então eu começo a ter muita dificuldade, paradoxo da escolha, o que é o bom, o que é o justo, o que é o belo. Quando você não tem um valor definido, você não consegue ir para a próxima fase. Exatamente. Então a gente tem um ponto muito crítico da vida do solteiro que é o seguinte, eu quero um marido e construir família, eu quero uma esposa e construir família. Quando você define isso, você já se distancia drasticamente da mentalidade comum do solteiro, que é o solteiro do mundo. Não, eu estou solteiro, mas a minha meta é construir família, encontrar uma grande mulher ou encontrar um grande homem. E isso já muda totalmente as minhas tomadas de decisão. Atravessou a janela de oportunidade e agora eu vou de cabeça. Se vira para fazer da certa. Você tem que fazer da certa. Aqui é a regra do casamento, então eu tenho que fazer de tudo para dar certo. Óbvio que tem algumas portas de saída. Tem, só que quando você casa é como se você fechasse um cadeado e jogasse a chave fora. Dá para você romper o cadeado de alguma maneira depois? Dá. Só que é um esforço que tem que ser muito grandioso e ele tem que ser direcionado por Deus, que é a quebra dos princípios relacionais verdade respeito diálogo no nível agudo, tá? Então aquele adultério continuado ou a violência doméstica ou o abandono familiar. Adultério continuado é um gatilho de nulificação matrimonial, violência doméstica, talvez um dos mais fáceis de você comprovar, porque você tem que comprovar também para ter nulificação matrimonial e abandono familiar também acima de um ano. Cada direito canônico, na verdade, religião vai ter um período. Advogados especialistas nisso podem aconselhar. Esses são os três gatilhos clássicos de nulificação matrimonial. Tem outros, tá? Só que esses são os principais e clássicos que são as teses mais fáceis de você defender. Porque você vai ter que defender uma tese com um tribunal eclesiástico. Ou seja, tem um juiz da religião que vai julgar o seu caso e vai falar assim, você tem uma tese, ela é real, o seu matrimônio está anulado. E quais são as red flags para se terminar um namoro? Ó, se no matrimônio é esses gatilhos agudos de quebra de verdade, respeito e diálogo, então a gente volta um pouquinho mais. No namoro são quebras sutis ou suaves da verdade a respeito do diálogo. Vamos voltar para um namoro mais solidificado, depois a gente volta para uma fase de um namoro novo ou um cortejo. Tá, então um namoro mais longo, você vai ter uma quebra mais moderada, mas uma quebra grave já da verdade a respeito do diálogo, por exemplo, uma traição. Uma traição em um namoro não precisa ser traição continuada como num casamento. Na minha visão, no namoro, traiu, acabou. Perdoa, porque você não vai carregar o erro da pessoa, do seu namorado, da sua namorada que te traiu, mas eu não aconselho a ficar junto. As red flags do namoro, elas são menos graves do que as red flags do matrimônio, mas são graves o suficiente para um término de namoro. Então, uma traição, que é a quebra do princípio da verdade, você tem algum tipo de agressão, também é um indicativo de término. A agressão não precisa ser física. Não. Ela pode ser uma chantagem, ela pode ser algum tipo de manipulação. Aquela atiração de sarro que expõe demais a pessoa. Uma humilhação, exato. Vira rotina, e faz parte da personalidade da pessoa. Eu acho que assim, nem precisa virar uma rotina. Eu acho que assim, se teve uma violência, tem que ter uma conversa muito séria sobre aquilo. Se aquilo continuar ou tiver uma segunda vez, eu recomendaria um término. Porque essa pessoa não está pronta para se relacionar ou tem uma psicopatologia que vai se tornar um abusivo depois. Ou a incapacidade de dialogar sobre assuntos ou problemas, a falta de diálogo, a falta de troca, o distanciamento. Então, qualquer um desse tipo de coisa, num contexto de um cortejo ou de um início de relacionamento, algo muito próximo, são pequenas coisas, como uma ocultação, não revelar alguma coisa que o pretendente está perguntando, por exemplo, sobre seu passado, uma coisa que a pessoa quer saber, ou sobre sonhos que você tem. Se você começar a guardar coisas para você e não abrir a verdade na sua vida para o pretendente, como é que essa pessoa vai conseguir tomar uma decisão se continua com você ou não? Isso também é um indicativo, uma bandeira vermelha. essa pessoa não fala sobre a vida dela que tem alguma coisa de muito podre, morto, enterrado aí. Então, você não deve continuar. Então, assim, ou microagressões ou falta de respeito, maneiras que você fala com a outra pessoa que diminui a pessoa, também é um indicativo para não continuar num cortejo, ou simplesmente o distanciamento onde um lado fala e o outro nem interage. mais importante não é nem a questão de ela ou ele ser mais importante, mas é a verdade é mais importante do que tudo. Então, a verdade num relacionamento é respeito e diálogo. Ele rompeu respeito e diálogo. Ela falou assim, eu não me relaciono sem respeito e sem diálogo. A reciprocidade afetiva é sempre na verdade, no respeito e no diálogo. Nunca na violência, na mentira e na ganância. Quanto mais ela treinar trazer racionalidade para as decisões dela, mais ela fala a linguagem do homem. Então, assim, em prol de desenvolver o diálogo, eu fortemente recomendo as minhas alunas a investigar e trazer fatos concretos e não terminar só numa emocionalidade. Então, se ela está sentindo que as coisas não estão indo bem, a primeira coisa é vestibular dos quatro pilares de novo para fazer diagnóstico de onde está desalinhado. Porque não é porque já você está num relacionamento ou num casamento que o vestibular perdeu a função. Não, o vestibular é uma ferramenta de diagnóstico. O que é pilar? Porque são pilares de sustentação do relacionamento. Se você observar os pilares e você perceber alguns sintomas, né? Pode ser a pessoa normalmente percebe que a atração diminuiu, mas isso é uma causa ou é um efeito? É um sintoma. Na grande maioria das vezes é um efeito, não é uma causa. Aí você vai olhar e vai falar assim, por que eu estou perdendo a atração pelo meu marido? Ah, porque ele está agindo com covardia, ele não está com coragem, ele não está tomando iniciativa, ele não faz exercício físico, ele não tem disciplina, um cara indisciplinado está perdido em vícios. Porque a gente sabe que as virtudes masculinas é força muscular e disciplina do hábito, ambição, liderança e honra. Quando ele não toma mais a frente da família, quando ele não tem ambição de crescer na vida, quando ele começa a ficar um cara fraco fisicamente e indisciplinado, a mulher não consegue admirar esse homem. O processo todo de relacionamento matrimonial, matriarcal e patriarcal começa com amor condicional, com amadurecimento, com uma história de serviço a Deus em cooperação do casal, esse amor condicional se transforma em incondicional. É tipo assim, passa-se um certo tempo da matriarca e do patriarca juntos, onde eles passam de um certo limite espiritual, onde eles sentem para eles mesmo que eu amo essa pessoa incondicionalmente. Só que isso é uma construção de longo prazo para transformar amor condicional em incondicional. Qual é a generalidade? A generalidade é ela vai se conectar com Deus e ela vai se conectar com ela mesma e ela vai estudar relacionamento. Isso sempre vai funcionar. Vai funcionar na mulher que está no matrimônio? Vai. Vai funcionar na mulher que está num namoro longo? Vai. Vai funcionar na mulher que está num namoro curto? Vai. Vai funcionar numa mulher que está num cortejo? Vai. Vai funcionar numa mulher que está solteira? Vai. A resposta real, verdadeira é você vai se conectar com Deus, você vai se conectar com você e você vai estudar relacionamento. Se ela fizer isso, ai, mas qual é o exemplo? Não sei o quê. Você tem que se tornar aluna para você estudar, aprender as ferramentas e ter aconselhamento direcionado dentro da sua história. O ponto é, primeiro, se autorresponsabiliza. Meu casamento está ruim. Por quê? Culpa sua também. Perfeito. Se outro casamento está ruim, é culpa sua também. Escreve, né? Estuda, escreve. Porque é muito fácil. Fala assim, ah, meu casamento está ruim, por quê? Porque meu marido é um traste. Se seu marido é um traste, você casou com seu marido, você é traste também. Porque você tem uma capacidade de escolha horrível. Então você também é traste até certo ponto. Errou. Se responsabiliza. Você também é traste até certo ponto. Então, assim, o que eu estou falando de tudo isso? São palavras severas? São palavras severas para que você pare de se vitimizar, pare de culpabilizar um agente externo e se responsabiliza pelas decisões que você tomou na sua vida. Você escolheu esse marido? Escolheu essa esposa? Então você também é corresponsável. E não repita de novo o erro, né? Então, aí a questão é o seguinte, por isso que a minha resposta vai na generalidade. É estudar relacionamentos para você entender que você é responsável pelos resultados que você tem na sua vida. Se você está tendo esses resultados, é porque as suas decisões te levaram para esse contexto. Então, tem que olhar para dentro de você e começar um processo de autoconhecimento, de estudo de relacionamentos, para você se beneficiar com Deus. Não importa qual é o relacionamento que você está, seja solteira, seja namorando, seja noivando, casada ou matrimoniada. Você precisa se autoconhecer, entender as suas profundidades, se conectar com o seu sagrado, porque Deus vai revelar para você aonde estão os seus erros e aonde estão os erros do seu marido e aonde estão os erros ou da sua esposa e aonde estão os erros dos dois. Sim. Então, o contexto da generalidade é olha para dentro e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto